Tem dois tipos de empreendedorismo, empreendedorismo da oportunidade, que é isso aqui que a gente está vendo, e tem o empreendedorismo da necessidade. Tem uma galera que só vai olhar para isso quando for demitido e está tudo bem, só que por causa de vai fazer de qualquer jeito, vai fazer do jeito que sabe, e aí sai atropelando todo o mercado, aí não vai funcionar, aí o contrato é ruim, aí vai pedir, pelo amor de Deus, vai pedir por favorzinho. Então, aqui a gente tem o empreendedorismo da oportunidade.